Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje vai ser um vlog do meu dia, tá? Na verdade, da minha tarde. Então, tudo que eu fizer nesse dia, eu vou pegar e gravar pra vocês certinho, tá bom? Eu comecei, gente, na parte da manhã, eu não fiz nada, tá? Na parte da casa e nem no crochê. Ontem a gente dormiu um pouquinho tarde, porque ontem foi um domingo, tá? E hoje é folga, feriado. Então, meu esposo não foi trabalhar, por isso a gente acordou tarde. A gente pegou, assistiu uma série, né? Até tarde da noite e por isso que levantamos tarde e por isso também não fizemos nada na casa e nem no crochê, tá bom? Então, é isso, gente linda. Eu vou pegar, meu esposo tá prosseguindo no dia dele lá e eu vou prosseguir meu dia. Quem não conhece, me chamo Desirê, moro no interior do estado de São Paulo. Seja sempre muito bem-vindo e bem-vindo aqui ao canal, tá bom? Esse vai ser o nosso vídeo de hoje. Gente linda, é o seguinte, eu ontem comecei, já tinha começado, né? Uma toalhinha de crochê, ó, essa daqui. Não arrematei ainda e assistindo, eu peguei e terminei a outra. Então, aqui já tem duas, tá? Olha só, eu já tô adiantando pra vocês assim que vai ser conteúdo de crochê e de casa. Eu quero que seja um conteúdo leve, tranquilo, sabe? Pessoa que realmente gosta de mim pra poder assistir, tá bom? Tipo, eu como uma companhia mesmo, porque eu também faço isso com os vídeos de vlogs que eu assisto, tá bom? Porque eu tô faz umas duas semanas sem gravar, gente. É, porque eu tive uma fase bem complicada de dengue, tá? Por isso que eu não gravei pra vocês. Então, esse aqui vai ser o primeiro vídeo depois de duas semanas sem colocar vídeo no canal de crochê e nem de canal de vlogs, tá, gente? Ó, eu tinha começado a fazer, né, essa encomenda. Eu tinha comentado no vídeo passado com vocês. Ah, então, ó, desse cone aqui, gente, ó, depois eu vou falar no canal de crochê certinho. Sobrou isso daqui, ó. Eu não tenho certeza, com certeza não vai dar pra eu fazer uma outra dessa daqui. Mas como eu quero fazer, tipo, assim, pra ver quanto vai dar mesmo certinho, então, eu vou começar, sim, a fazer outro, outro toalhinha dessa ainda hoje, é, pra ver quanto que dá um cone inteiro de 500 metros da linha Anne, tá? Tem, ó, eu vou mostrar pra vocês que já tem as toalhinhas aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, gente linda, por enquanto, deu cinco toalhinhas, tá, ó? Toda desse tamanho aqui. Eu vou tá gravando esse passo a passo no canal também de crochê, gente. Então, tem uma, ó, duas, três, quatro, cinco toalhinhas, tá? Cinco toalhinhas, com esse daqui. Eu comprei online, porque era mais barato do que, é, pessoalmente, comprar essa linha aqui, tá bom? E eu, basicamente, quase não faço uma linha assim. E quando eu procurei pra saber lá no YouTube, gente, eu queria saber quantos um cone desse dá pra fazer. Então, esse tipo de conteúdo que eu tô querendo fazer agora no canal de crochê, tá bom? Então, ó, além do passo a passo que eu vou tá fazendo, porque essa daqui deve ter uns quase 30 centímetros, é uma toalhinha até que, até que bom o tamanho. Então, deu cinco por enquanto. Eu não sei se dá, né, mais um. Então, eu vou tá fazendo o que, gente? Primeiramente, eu vou tá cuidando lá de baixo, tá? Lavando a louça, né? Lavando a louça, depois eu venho aqui e faço a parte do crochê e mostro pra vocês bem certinho, tá? Então, esse vai ser o nosso vídeo de hoje, gente. Por isso que eu fiquei sem gravar pra vocês, tá? Passei um momento muito difícil, que eu não consegui realmente levantar nem da cama, nem nada, e nem meu trabalho fora, que uma vez na semana eu consegui executar. Então, é isso, gente, gente, linda. Eu vou pegar e fazer isso, mostrando pra vocês o meu dia de hoje, tá? Espero muito que você goste e vamos lá pro nosso vídeo de hoje. Gente, linda, é o seguinte, aqui eu vou começar lavando essa louça, tá? É, tá mais aí espalhado do que que tenha bastante mesmo, tá? Então, eu vou pegar e vou nessa primeira hora do dia, eu vou pegar e fazer isso daqui, tá? Então, eu vou ficar uma hora, mais ou menos, ou o tanto tempo que der aqui, aí eu falo pra vocês certinho. Então, tudo isso daqui é tudo pra lavar. Como a gente não tem água da caixa, gente, eu tô lavando a água com a água daqui da rua, tá? Que eu tô pegando aqui e, ó, tem esse baldinho, tem aquele ali e esse aqui pra poder lavar as louças, tá bom? Então, eu vou ter que ir lavando a louça na canequinha dessa vez, tá, gente? Eu não mostrei pra vocês ainda lavando a louça na canequinha, né? Porque toda vez quando faltava água aqui em casa... Toda vez, gente, que faltava água aqui em casa, eu pegava e não gravava vídeo pra vocês. Então, essa parte aí vocês nem sabem, mas aqui direto falta água, gente, direto mesmo. E por isso que eu tenho que requebrar, né? A gente que tem que tá aqui, tem que requebrar. Não é só aqui que tá, né? Antigamente era somente aqui no nosso bairro, na nossa rua, vamos dizer. Agora é no geral, gente, que tá. Não sei se na cidade você está também assim, faltando água, tá? Porque aqui, pelo menos no interior do estado de São Paulo, está faltando água, sim. Então, eu vou estar mostrando pra vocês, eu vou estar lavando aqui, ó. Coloquei aqui e vou repassando, né? De acordo com o que eu vou lavando. Coloquei aqui, ó. Vamos lá. 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 Olha só gente linda. Aqui ficou já tudo limpo. Organizado. Deixa aí agora. E já coloquei o feijão. Aí eu deixei o feijão aqui ó. Quando começar a esquentar por dentro as coisas aí. Eu coloquei na parte da carne 25 tá. Dá super certo também. E aqui já tá ó. Pra poder pegar a pressão. Prender né. A pressão aqui ó. Então já tá tudo certo. Agora é só esperar ficar pronto certinho. E não preciso fazer mais nada aqui. Aqui gente. Eu vou pegar e só vou guardar essas roupas ó. Eu vou separar a princípio tá. Vou separar aqui mesmo. Vou colocar no balcão aqui. Vou separar. Essa daqui é roupa tudo limpa né. Minha mãe lavou a roupa. Porque aqui não tinha água. E acumulou tudo isso aqui de roupa. Então eu vou pegar e vou separar. Pra poder guardar tá. Aí vou separar em montinhos meus. Do meu esposo. Aí fica certo. E roupas de cama e banho. Aí fica mais certo assim gente. Porque aí eu pego de desvazio aqui também. Aí na parte daqui de baixo. Já fica assim certo né ó. Aqui não tem muito o que fazer. Tá tudo aí né. E aqueles ali é pra garrafinha de água. Eu vou dar um jeito nessa mesa aqui também depois. Olha só gente linda. Eu separei aqui as roupas. Aí agora a gente vai levar lá em cima né. Isso daqui é de cama e banho ó. Aí eu vou levar o cesto também lá em cima. E esse daqui é a minha pilha do meu esposo. Aí aqui fora. Eu vou aproveitar que eu já tô aqui. Esses panos aqui que eu lavei ontem ó. É. Esse daqui tá tudo aí. Tá tudo seco já. Já vou dobrar eles. Aí já fica certo aqui a parte da lavanderia né. Aí aqui não tem realmente água da rua né. É não tem mesmo. Então deixa assim por enquanto só gente. O que dá pra fazer por enquanto é dobrar aqui ó. Aí eu vou dobrar então e já guardar aqui. Já vai guardar essas roupas tudo lá em cima ó. Enquanto isso vai fazendo ali né. Normal sozinho né gente. Não tem o que fazer mais né. Só aqui só isso mesmo. Gente linda esses daqui ó. Depois eu vou passar tá bom. Agora são duas e quinze da tarde. Então vou dar uma pausa aqui. Aqui a gente já guardou todas as roupas. Esse daqui pra passar. Esse daqui também é pra passar ó. Então ficou já assim certinho né. Então por aqui está ok né gente ó. As roupas vão poder lavar. Normal. E ali já guardamos todas as roupas. E demos uma organizada no guarda roupa aqui. E vamos doar algumas roupas tá gente. Algumas toalhas algumas coisas. Então é isso gente linda. Por aqui. Por agora já tá certo né. Acho que agora a gente vai parar pra comer. E comprar um ovinho ali gente. Então aí já fica certo. Assim. Assim. E esse já é o horário gente linda. Eu ainda não fiz o crochê né. Eu peguei e guardei aquelas loucinhas que estavam aqui. A gente saiu. Pra comprar ovo. Então ficou mais meia hora na rua. Pra comprar o ovo certinho. Porque não tinha na padaria aqui. E aqui eu já tô fazendo o arroz já. Olha só. O arroz já pra janta né. E aqui está o feijão. Que ficou lindão. Olha só. Aí eu vou só mexer. Ficou que ficou esse caldo em cima ó. Aí eu já vou. Já vai comer então tá. E por aqui já tá dando tudo certo. Depois eu lavo esse restante de louça que tem aqui. Né. Aqui já tinha a salada já ó. De repolho com cenoura. E aqui já tá essas águas aqui que eu lavei as roupas ó. Eu coloquei aqui essas águas aqui né. Que tava limpa. Agora aqui tá de amaciante ó. Depois essa água da amaciante também eu vou usar. Pegar esses baldes assim ó. Pra poder dar descarga depois então. Aí enquanto isso tá indo aí gente linda. Olha só. Ixi. Olha a bagunça. Vou terminar de fazer aqui antes que eu torre tudo aqui. Gente linda. Eu não sei se eu consigo mostrar pra vocês. Como que eu faço as coisas aqui. Se não tem água da caixa. Entende? Porque é muito rebuliço que tem que fazer. Às vezes é ruim pra gravar. Sabe? Porque tem que pegar ó. Gente. Pegar um balde. Né. Deixa eu pegar aqui já. Vou tentar mostrar pra vocês o que realmente acontece. Porque senão eu não tenho o que fazer né gente. Porque tem aqui a parte ó. Que eu tô lavando a roupa. Com essa água aqui. É limpa. Que a gente pegou aqui. Quando sempre vem. Quando sempre vem a água da rua. Eu pego e né gente. Com a água limpa. Entendeu? É essa água limpa que dá pra fazer as coisas. E dessas coisas. Né. Eu pego depois. E lavo. O chão né. Dá pra lavar chão. Dá pra. Principalmente da descarga. Entendeu? Então aqui ó. Eu tô. Eu faço isso aqui agora. Essa aqui é a água que eu tô repassando né. Que eu repassei. Essa água toda suja aqui. É. Vai ser reutilizada. Pra poder. É. Fazer a parte gente assim. Da descarga tá. Então não tem muita roupa. Bom. Mas eu já tinha bastante aquele balai. Que eu já tinha mostrado pra vocês. Aí. Desses. Dessas aqui ó. Eu deixo. Deixa tudo aqui. Tá cheio enchendo ó. E ali tem mais. Tem mais esses dois aqui ó. Que é a água que eu lavei roupa mesmo. Né. Que eu lavei roupa com esse. E lavei a roupa com esses dois aqui ó. Esses dois galões que tá. Tá vendo que a água tá um pouco bem suja. Por mais que tá suja gente. Mas a gente tem que reaproveitar ela mesmo. Pra poder. É. Dar descarga tá. Porque não dá. Aí eu vou ver agora aqui ó. Uma outra coisa pra colocar. Não tem como nem mostrar pra vocês gente. Mas ó. Deixa eu virar pra avançar. Nossa. Meu cabelo. Eu lavei ele. Por mais que. Eu também estamos sem água. Mas a gente lavou. Eu lavei no balde gente. Depois de muito tempo sem lavar. Mas é aqui. Os cabelos novos devem ser né. A gente ignora tudo isso. Porque eu não consigo mostrar tudo que eu faço aqui pra vocês. Porque realmente não dá. É muito burocrático. É vai. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Aí eu completei com a outra que tava aqui né. Que tava de sabão. Essa aqui tá de amaciante. Tá suja sim né. Porque eu repassei as roupas. E essa sim gente. Ó. Mas não fica nada. Parece que. Eu não. Sinto que não fica nada limpo. Aqui ó. Não tem como lavar direito. Aí fica turvo. Parece o chão. Mas tem que fazer de acordo com o que dá né gente. Como agora aqui ó. O balde que eu tenho. Só tem aquele lá que tá rachado. Porque eu nem sei porque rachou. Aí eu tenho só esse balde aqui ó. Que tá vazio né. Que tava com água limpa. No caso. Por isso que eu lavei a roupa. Eu acho que eu vou colocar esse daqui. Eu vou colocar então. Essa água que tá né. Porque eu só tenho esses balde aqui. E os outros dois lá em cima. Que já tá. Pra poder dar descarga. Então eu vou tirar a água. Aí eu vou ter que descer um pouquinho ele. Porque aí tem água assim aqui. Tem que deixar bem de ladinho. pra poder sair sabe. Olha só. Aí é bem burocrático gente. Só fica fazendo assim. Aí essas águas aqui. Eu uso tudo pra dar descarga. Isso daí tá. Já faz mais uns 15 dias tá. Olha só. Bem mais tempo. Acho que faz uns 20 dias já. E tem que fazer assim igual. Senão eu não vou conseguir dar conta de novo gente. Se eu não pegar e lavar. Na roupa assim. Um pouquinho que tiver. Não tem pouco né. Já tem bastante até. Ai. Não vai dar não. Aí o restinho que tiver. Eu vou pegar e vou colocar então. É. Jogar fora ali mesmo. Porque. Aí esses daqui. Eu vou centrifugar. Olha lá. Tem um pouco de água ali ainda. Eu vou fazer o que. Acho que vou pegar esse balde preto aqui. E vou colocar aqui dentro. Aí conforme vai acabando os baldes. A gente vai pegando daqui entendeu. E claro né. Chegando a água. Da rua. Aí dá pra fazer o que. Encher né. Olha só. Não tem de jeito nenhum gente. Água. Sabe. Sabe como que é né. Sem água. Quase não fica nada limpo. Aqui ó. Tá cheio. Pra dar. Tomar banho. Entendeu. Tomar banho. Lavar louça. Inclusive a louça. Eu vou lavar ali ó. Aqui já tá quase meio. Meio balde ó. Esse balde aqui é de. De 60 litros né. Então tá cheinho de água. Tá bem fechadinho. Então. Pra dar descarga. Tem bastante né gente. Tem esse dali. Tem os baldes. Todos. Aí eu vou colocar. Esse balde preto ali. Agora. tá saindo a água. Tá dando certo. Ela é muito alto né. O que vai. A gente. Aí essas daqui. Eu vou centrifugar. Ela na máquina. Já tá lavadinho. Aí eu vou pintar lá em cima. Daí a parte da casa. Já fica certo né. E daí. Enquanto vai. Colocando ali na máquina. Pra poder centrifugar. centrifugar. Eu vou lavando aquela louça ali. Entendeu. Aí só falta essas duas coisas. Fazer aqui embaixo. Depois eu vou no crochê um pouco gente. Se não. Daqui a pouco eu não consigo fazer crochê né. Mas é bem assim gente. Toda vez que tem água dali. E aí tem que sempre ficar de olho ali na água. Pra poder. Pra poder ver se veio né. Se vim. Tem que encher já. Que nem. Aí a gente já dá descarga. Cada balde desse aqui. Dá mais ou menos umas duas vezes. Pra dar descarga. Depende do que a gente fica fazendo. É. Se não. Dá só uma vez. Só mesmo. Uma só. Dá uma só ou duas gente. Mais que isso. Não dá não. Um só. Pra você centrifugar ali. Fica certo já. Aí esses restinho. Bem restinho que tiver. Eu jogo aqui mesmo no chão. Porque ele não tem. Força pra subir a ar. Daqui. Fechar aqui pra ver. Aquele ano não demora mais né gente. Pra essas coisas assim né. Do que você engatar ali. Lavar normal. Entendeu. É bem mais fácil. Mas. Pô. Não tem como fazer. Assim né. De um jeito normal né gente. Até isso. Tem que pegar aí. Adaptar né. Olha só. Eu lavei as roupas de casa né. Normal. Sem ser roupa de cama. Piorou roupa de cama gente. Tô tentando manter as roupas de banho né. De banho não né. As roupas nossas mesmo. A de banho. Que eu já troquei já. Então vai tá certo. Pra essa semana que já tá certo né. Agora eu tenho que deixar. Mantendo certinho. A sopa de casa. E os guardanapos que eu tinha aqui. Tem mais coisa pra lavar. Queria lavar coberta. Mais lindada. Entendeu gente. Ai. É que eu nem mostro pra vocês tudo né. E é bem. Parece que é enrolado sabe. Pra poder ficar. Mostrando. E parece que é tipo. É muita coisa fazer. Só pra eu lavar roupa. Entendeu. Mas é por causa que realmente. Sem a água. Fica difícil mesmo né gente. Olha só. E querendo ou não. Já tinha dado duas. Dois níveis. Uma máquina. Agora aqui eu vou centrifugar. E colocar lá em cima gente. Né. Porque parece que não fica limpa a casa. Entendeu. Você limpa. Aí não dá pra limpar direito. Porque não dá pra passar água. Mas a gente tem que ter paciência né gente. Ainda mais que eu. Fiquei umas duas semanas. Sem graça a Deus. Que já saiu aquela. Coisa ruim que eu tava. Né. Da dengue né. Ainda bem que já saiu gente. Aí parece que é estranho voltar. E aí tá sem água. Não dá pra você fazer. O jeito que é pra você fazer. Porque querendo ou não. Duas semanas que você fica ruim. Ficou. Né. Muito acumuladas as coisas. Então agora. Deixa aí. Ir na parte de centrifugação aí gente. Vou só puxar essa água aqui no chão. Porque ele tá limpar mesmo. Não dá. Vou passar esse pano que tá limpinho. Vou passar o pano também uniforme no chão né gente. Parece que faz uma limpar sabe. Uma limpezinha por cima sabe. É estranho gente. Muito esquisito. Gente linda agora. Enquanto tá fazendo ali ó. Eu vou lavar essa louça aqui que é da janta né. Vamos dizer né. Que eu vou deixar já. Que eu deixei a janta pronta. Então tem o almoço que eu almocei ó. Então só tem esses aqui. É daquele mesmo procedimento né gente. Pega água daqui. Repassa. Aí pra lavar a louça aqui. Eu tenho essa água pra repassar. E essa. Esse baldão aqui ó. Só. Aí daqui eu não fazer mais nada gente ó. Só vou deixar limpa aqui a louça né. E no máximo que deu pra fazer. É organizar aqui né. Água quando é bebê ó. Isso daqui é tudo água pra gente beber. Da fonte. Aqui eu já coloquei pra dar descargo ó. Esses daqui. Tem esses três né. Aqueles ali também pra dar descargo quando acabar a água daqui. Tem um pouquinho ali. Esse ó. Ó. E o máximo que dá pra deixar limpo é só isso aqui né gente. Mas a gente tem que deixar de acordo com o que dá né. Olha só. Aí eu vou pendurar lá em cima na. No varal lá em cima. Essas roupas aqui. E esse daqui é pra escovar o dente gente ó. É galãozinho pra escovar o dente. Lavar a mão né. Olha só. Tá tudo aí. Pelo menos o cesto vai estar a menta ali. Tá certo. Então eu vou fazer essa parte aqui gente. Não tem como. Tem que fazer de acordo com o que dá. Do jeito que dá né gente. Ainda bem que tem pelo menos um pouco de água pra poder lavar né. Pelo menos na. Na. Aqui na canequinha né. Mas pelo menos tem né gente. Pronto gente. Lindo agora. Vou subir lá em cima. Tá tudo certo aqui embaixo já. Né. Já lavei umas três vezes louça. Então já tá. Tudo certinho ó. Quatro e quarenta e dois agora. Aí ó. Já tá tudo lavadinho. Aqui as roupas que eu vou estender lá em cima ó. Coloquei aqui já não sei se posso subir lá. E aqui gente. O máximo da fazer é deixar assim né. É. Arrumado. Meio que bagunçado. Porque querendo ou não. Tem que deixar esses galão aqui pra colocar água né. E assim que chegar na água. Assim vai por diante gente. Pega o encho. E. Né. Só que tem que esperar a água da rua chegar. Porque ainda não chegou gente. Esses aqui eu vou pegar. Fazer fora da câmera né. Ó. Esses aqui eu vou subir também pra colocar nos banheiros. Escovar o dente e lavar a mão. Né. Esses aqui eu vou estender lá. E esse daqui eu vou deixar pra dar descarga lá no banheiro ó. Olha só gente linda. Já trouxe os baldes aqui ó. Tem aqui. Aqui ó. E o outro que eu deixei aqui. Aí eu esqueci que eu tinha deixado a roupa passar aqui gente. Olha só as roupas aqui ó. Foi a coisa que eu posso tá fazendo. Eu vou pegar. Colocar ela lá de volta. Aí no cantinho. Depois amanhã eu pego. E faço as roupas né gente. Olha só. Sem crise. Sem nada. Vou pegar e fazer um pouquinho de crochê agora. Porque aqui eu esvaziei ó. Tá tudo certinho aqui né. Ó. E as roupas já coloquei lá também. Deixa eu mostrar pra vocês. As roupas. Ó. As roupas eu já pendurei lá. Ó. Ó. Já vou aproveitar e fechar já essa porta também. Ó. Porque já é cinco horas. Então é bom. Já meio que fechando né gente. Pra não juntar pra longo bicho né. O céu tá bem bonito hoje. Ó. Aqui está as roupas ó. Tá tudo aí. Os três varalzinhos já tá. Coloquei a roupa aqui já. E pronto gente. Né. Aí não precisa fazer mais nada por hoje na casa. As roupas é certeza que eu não vou passar elas. As roupas é certeza que eu não vou passar. Então eu vou pegar só ficar fazendo o crochê agora. Eu vou ficar fazendo lá gente. Lá na TV tá. Eu vou levar lá as coisinhas pra poder fazer. Eu só o crochê que eu vou fazer. Que eu pretendo fazer. É só até acabar essa linha branca aqui ó. Só. Aí eu vou ver o tanto que vai dar aqui. Com certeza não vai dar muito né. Porque. Gente não dá. Só se eu pegar e medir então certinho. Quantos gramas tem aqui ó. Nesse. Nesse pouquinho aqui. Sabe. Aí eu já pego já meço certinho. Pra eu esperar. Pelo menos pra fazer uma toalhinha né gente. Ó. Eu vou medir então. Pra ver se esse restinho aqui dá. Medir aqui então ó. Uma toalhinha. Vamos ver. Gente. Esse aqui tá manchadinho ó. Uma toalhinha dá vinte. Deixa ver. Dá vinte e sete ó. E aqui tem. Dezessete. Dezessete. Então vai. Com certeza vai faltar. Não vai dar pra fazer uma inteira. Então não sei nem se eu já começo a fazer esse pouquinho aqui. Né. Ou se eu não faço gente. Eu já deixo só cinco inteira. Porque isso aqui é encomenda né. É. Então eu não sei se eu faço assim. Ou eu faço tanto que der. Pode contar que tem ó. Dezoito. Não vai dar pra terminar tudo. Então eu vou pegar aí. O que der. Sem finalização mesmo. Vai ser a toalhinha. Entendeu. Então vai ser daí. Eu coloco o preço inteiro. Eu já sei quanto que dá. É. Mais ou menos. Então eu vou terminar essa linha aqui. Só por. Por nesse vídeo né. Depois eu posso até fazer um crochê a mais. Mas. Por. Nesse vídeo. Eu vou fazer com esse daqui com vocês né. Aí eu vou fazer fora da câmera né. Que agora são. Cinco horas. Então são cinco horas. Eu vou gravar só a parte da tarde pra vocês. Acredito que em uma hora eu deu pra fazer esse daqui. Tá. Então é isso gente linda. Aí eu vou pegar. Então eu vou lá fazer. Essa parte do crochê aqui. Né. Deixa eu já fechar. Assim. Pronto. Aí já fica certo né gente. Eu vou lá então fazer. Só essa partinha aqui. Aí eu mostro pra vocês. Do jeito que ficou a toalhinha então. Ali já tem cinco né. Então vamos ver quantas que vai dar aqui nesse tanto aqui ó. Tchau. 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 esses daqui, gente. Eu não tenho mais nenhuma cor desse daqui, entendeu? E a base é pra fazer só com um. Eu quero fazer, tipo, com uma linha só, entendeu? Não quero misturar nenhum outro tipo de linha aqui. Então, aqui cada um tem seis, ó. Eu tive que colocar seis, né? Igual dos outros, pra não ficar em babo... É... Ficar assim, né, gente? Olha só. Mas eu não sei o que eu faço. Se eu pego e... Porque já faltou muito pouco, gente. Eu vou ter que desmanchar, então. Sei lá. Eu vou desmanchar e deixar o tantinho de linha. Sabe? Sei lá, sem fazer. Eu vou fazer um outro acabamento, eu acho, então. Eu vou ter que desmanchar isso daqui, gente. Então, teoricamente, já teria terminado, né? Se eu tivesse a linha tudo aqui, né? Tivesse um peorecinho um pouquinho a mais. Esse pedacinho aqui eu tirei, porque tava com... Com um nó meio esquisito, ó. Sabe? Tava esquisito esses nó aqui. Eu tive que tirar esse pedacinho aqui, mas mesmo assim, com esse pedacinho, não ia dar, olha só. Então, eu vou desmanchar. Porque fica estranho assim, né, gente? Ó. Fica estranho, né? Ó. Só... Só ele assim, né? Eu ia deixar assim mesmo, sei lá. Não sei se eu deixo assim. Aí, eu deixo bem aonde terminou mesmo. Mas fica esquisito, né, gente? Deixar. Eu vou desmanchar que fica melhor, melhor que sobe um pouquinho, do que eu jogo... Aí, eu jogo fora o restante, ou uso, né, no caso, pra fazer outra coisa. Eu vou ver o que eu vou fazer aqui. Três e meia, seis e trinta e cinco agora, né? É... Eu desmanchei... É aquela vez, né? Aquela vez agora, né? Aquela vez. Quando fosse faz tempo, né? Gente, eu desmanchei essa carreirinha aqui, ó. E tá vendo que ficou menorzinha? Eu peguei e fiz pontos altos, meio pontos altos, sabe? É... Fiz seis mesmo, só que fiz meio pontos altos. Chegou aqui no finalzinho, é... Tava dando um tanto assim, ó, faltando. O que eu fiz? Eu desmanchei até aqui de novo. Aí, eu coloquei só quatro pontos altos, além de seis pontos altos fechados juntos. Seis pontos altos fechados juntos, não. Meios pontos altos. Além de colocar seis meio pontos altos, assim, eu coloquei quatro só, tá bom? Aí, chegou aqui no finalzinho, eu voltei com seis de novo, ó. Então, sobrou nada, né? Mais, ó. Aí, isso. Deu essa toalhinha menorzinha. Em comparação com a outra, deixa eu ver lá. Eu vou lá dar uma olhada, gente, já. Agora, é seis e trinta e cinco, tá? Da noite. Aí, eu já finalizo o vídeo com vocês aqui, né? Esse vídeo fica bem completo, porque daí, o que meu objetivo era fazer a parte do crochê, eu consegui fazer, né? E a parte da casa, é... Não tinha uma meta específica, ainda mais que sem água, né? Tá aqui. Então, é... Deixa eu tentar aqui acender aqui, gente. Aí, pelo menos, já fica certo, ó. Em comparação, né? Com o tamanho dessa daqui... Aí, ó. Desse tamanho, né? Ó, em comparação, dá assim, ó. Ou seja, ficou... Uns dois dedos, né? Olha só. Deu essa toalhinha pequenininha aqui também. Aí, ela usa em outro lugar, né, gente? Não precisa ser exatamente... É... A lá, onde... Onde é o tamanho dessas aqui, né? Então, no caso, deu... Cinco, né? Deixa eu ver... Dois... Quatro, né? Cinco grande, vamos dizer. E uma menorzinha, ó. Aí, eu vou... Além, antes de eu... De eu colocar assim... Pra embalar certinho, né? Eu vou pegar e vou fazer o vídeo pro canal de crochê... Pra ver a produção que deu... Com um cone desse daqui, ó. Então, um desse de 500, ó. De 500 metros. Deu esse daqui. Eu fiz tudo com a agulha número 2mm. As toalhinhas eu fiz proposital. Que ficasse assim, mais... É... Frufruzada, sabe? Mais assim... Não retinha. Isso eu quero dizer. Isso eu... Isso eu fiz de propósito, tá? Olha só. Aí, então, ficou assim, né? Se eu fizesse um pouquinho menor... Ia dar 6mm. Só que daí, o tamanho... Ela queria desse tamanho mesmo, tá? A gente mediu certinho. Então, aí, é por isso que... Que deu, ó. Aí, depois eu coloco mais certinho, ó. Ficou mais cor lindo, gente. Lindo mesmo. Esse conjunto inteiro aqui. Então, deu 5,5mm, né? Vamos dizer. Olha o tamanho dessa daqui. Deu um... Tanto bom também. Eu fiz com 8 pétalas igual. Só que é menorzinha. Então, é isso, gente. Olha só. Eu comecei o vídeo. Vou finalizar o vídeo com vocês nesse vídeo, né? Esse vídeo eu vou finalizar por aqui. Aí, depois a gente vai fazer a rotina nossa já da noite, né? Minha esposa chegando. Ele deu uma saídinha. Aí, eu vou pegar... E a gente vai fazer a nossa rotina da noite, né? Ou banho na caneca. Mas aí, sabe como que funciona. É sem água, gente. É muito complicado mesmo. Porque é uma coisa simples que você pode fazer no dia a dia. Tipo, você tá aí na sua casa. Faz um dia a dia normal. Mas quando também não tem aqui, eu tenho que fazer assim, gente. Lavar a louça desse jeito. A roupa é meio daquele jeito lá. Eu mostrei um pouquinho pra vocês, né? E tomar banho é a mesma coisa, gente. A gente pega, ferve a água. Pra poder tomar um banho, né, gente? Então, é isso. Aí, o cabelo, de vez em quando, eu realmente não tava lavando. Mas eu lavei, né? Já ontem, no domingo. Então, agora dá pra lavar um pouquinho mais pra frente, né? Umas duas vezes, pelo menos, na semana, dá pra poder lavar. Aí, isso você sabe, né, gente? Eu vou pegar, eu vou sair do vídeo aqui. Mas eu vou pegar, eu vou ver se tem água já da rua. Pra ver se eu consigo encher aquele outro galão, entendeu? Eu vou, então, completar o outro preto lá que tá lá. É isso, gente linda. Por enquanto, eu não tenho uma meta pra eu fazer agora. Então, esperar certinho o esposo chegar, aquele galão já chega. A gente já faz a nossa rotina da noite, né? Porque amanhã é dia de trabalho normal, né, gente? Porque o feriado é amanhã. Mas eles não foram hoje pra poder trabalhar terça até sexta-feira certinho, né? Sem interromper. Então, aí, quem gosta de bebês, coisas assim, final de semana, né? Aí, pelo menos, já tem aqui a parte da folga que foi hoje. Então, é isso, gente. É, ficou muito bonito, eu achei. Gostei bastante do jeito que foi, ó. Deu tudo isso aqui. Até bastante deu, né, gente? Não tinha muito como dar muito mais, né? Tem mais ou menos uns 30 centímetros essa toalinha. Porque minha mão tem umas menos 16. É, ela tem uns 32 centímetros. E a outra menorzinha aqui de uns 25 centímetros, mais ou menos. Então, olha só, ficou assim, né? O qual que eu não arrematei, eu vou arrematar. E depois eu vou pegar e dar pra ela, então, ó. Aí, já fica certo, né, gente? Porque é um dinheiro a mais que entra, né? Do crochê. Tem dos guardanapos também, tá? Então, é isso, gente linda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sei se esse vídeo ficou meio confuso. Ou só eu que achei, por conta que não tinha água, não tinha jeito de mostrar direito pra vocês. Sabe? Mas deve ser que eu só, eu achei, né? Não que realmente ficou estranho. 6 e 40 agora. Então, agora eu vou ficar com a rotina da noite aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri